Olá, boa noite. Terceiro turno. O panorama de hoje mostra o exemplo de quem já passou dos 60 anos e continua na ativa. Vamos analisar a realidade do mercado de trabalho para os idosos. Qual o perfil dos trabalhadores que não desistem de buscar uma ocupação e as atividades que mais absorvem esta mão de obra. Veja também, Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga em Porto Alegre recursos de José Dirceu na Operação Lava Jato. Economia gaúcha cresce mais de 2% no primeiro semestre e supera desempenho nacional. E a história do massacre dos lanceiros negros retratada em arte no acampamento Farroupilha. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre julga recursos de José Dirceu e de João Vacari Neto nos processos da Operação Lava Jato. Na sessão que iniciou no começo da tarde e já dura mais de 5 horas, os advogados do ex-ministro-chefe da Casa Civil e do ex-tesoureiro do PT apelam contra a sentença imposta pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância. Eles pedem a redução das penas de prisão que foram de 20 anos e 10 meses para Dirceu e 9 anos para Vacari. Os três desembargadores da 8ª turma do TRF-4 são responsáveis pela apreciação dos recursos em segunda instância da Operação Lava Jato. Mais informações sobre o julgamento você confere ainda nesta edição. A aposentadoria na maioria dos casos não sustenta os gastos básicos de quem recebe o benefício. Por isso, muita gente que já passou dos 60 anos ainda continua trabalhando, seja de forma autônoma ou de carteira assinada. O Jora é metódico na sua rotina. Tem que estar tudo certinho, muito limpo e arrumado para começar diariamente o trabalho na tenda de churros na esquina da Uruguai com a José Montauri no centro da capital. É assim desde o final da década de 80. Mas ele, que tem 65 anos, trabalha desde os 16 e passou por várias atividades na rua. O plano é se aposentar daqui dois anos. Mas para o Jora, este não é o limite para deixar de trabalhar. O ano que vem eu entro com o pedido, mas não vou parar. Só para me receber um dinheirinho a mais, mas não vou parar. Eu quero ver se paro aos 70 anos. Daí sim, eu quero ir para a praia, na minha casa na praia, ficar lá. Mas até os 70 eu vou trabalhar tranquilo. O seu Raimundo, de 62, também não pensa em parar daqui três anos, quando deve se aposentar. O carregador que deixou o interior do Rio Grande do Norte, ainda jovem, cheio de ensinamentos aprendidos com a mãe na bagagem, sabe que vai precisar complementar a renda. Tem que trabalhar até quando puder, não tem outra saída. E outra vantagem que minha mãe sempre dizia assim, se cuida, se cuida todo, cuidado é pouco. Analisa, pensa bem, analisa, fala devagar, pensa rápido. O mercado de trabalho já não está fácil para quem passou dos 50. São mais de 11 mil cadastros de busca de emprego nas agências do Cine do Estado, só no primeiro semestre deste ano. Somente 14% dos trabalhadores entre 50 e 64 anos conseguiram uma vaga. Acima de 64 anos, só 10% assinaram a carteira. E estas vagas estão em funções mais precarizadas, onde aí vale o diferencial da experiência dos idosos. Nesses 14%, a maior empregabilidade é para a empregada doméstica, para porteiro, para essas funções que elas, além da qualificação específica para a função, ela exige um perfil de alguém que é mais fidelizado no trabalho, que já tem experiência de vida para lidar, por exemplo, numa portaria. Não é para qualquer um trabalho de porteiro, no atendimento ao público. O cartunista Santiago abusa da crítica e do humor, até quando o tema é a própria aposentadoria. As aposentadorias que o INSS nos oferece aí é uma vergonha, né? Se tu conseguir ganhar igual o auxílio moradio de um juiz, já está bom. Nas mãos, ele mostra a última obra, A Menina do Circo Tibúrcio, um livro de causos desenhados que contam muito da infância e da juventude do artista. Cabe bem estas memórias nesta semana, quando ele completa 67 anos, de idade e de muito trabalho. O artista não para. O Picasso pintou até os dias de morrer e tal. Claro que eu não sou o Picasso, né? Mas eu acho que vou trabalhar até morrer também, porque eu sou movido também pela indignação e eu faço meus desenhos muito movidos à indignação. E a indignação tende cada vez a aumentar, não diminuir. Pois é, algumas semanas nós estamos analisando o mercado de trabalho para os brasileiros aqui no Panorama. Primeiro, falamos sobre os jovens, muitos tentando uma primeira oportunidade, depois para as pessoas com até 50 anos de idade. Agora vamos conversar sobre como está o cenário para quem já passou dos 60 anos. Por isso, estamos recebendo o sociólogo da Fundação de Economia e Estatística do Estado, Jorge Verlindo, e o neurogeriatra, Matheus Roriz. Você de casa pode participar com a gente também. Mande a sua mensagem com pergunta ou comentário para um dos contatos que aparecem na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, começo perguntando para ti, Jorge. A questão da aposentadoria, realmente, aposentadoria que não dá para cobrir todos os gastos aí, é um motivo que faz com que essas pessoas com mais de 60 anos continuem no mercado de trabalho? Sim, sem dúvida. Se a gente analisar a nossa série, que nós temos pesquisa histórica aí da PED, desde 93 para cá, houve um avanço exatamente na remuneração média do aposentado, porque ele juntou a sua aposentadoria com a remuneração do trabalho que ele está voltando para o mercado de trabalho. Então, aí faz sentido ele voltar. Inclusive, como ele tinha 30 e tantos por cento abaixo da remuneração, mesmo com a aposentadoria no começo da série, lá nos anos 90, agora ele já consegue emparelhar e até às vezes ser um pouquinho acima dos por cento. Mas tem que cuidar, porque isso não é em todas as categorias, nem em todas as áreas de serviços, na área das atividades econômicas. Em que áreas isso acontece? Tem que ter um maior número de escolarização, na escolaridade, são os serviços mais bem pagos, por exemplo, alguns homens, principalmente, levam um pouco mais de vantagem, elas são mais mulheres, mais idosas, porque acaba restando também serviços domésticos, o setor de serviços, em geral, de atendimento ao público, e os, por exemplo, nós temos 10% de empregadores idosos, homens. E aí, empregador já tem uma remuneração, e para mulheres quase não aparece. Então, aí já se vê também um desequilíbrio interno dentro da própria categoria de homens e mulheres idosos. E o fato de você juntar as duas coisas, mostra bem que nós temos 16% mais ou menos dos idosos que têm uma taxa de participação, que participam, que estão no mercado, e 80 e poucos, 84% que estão inativos. Desses 16%, mais da metade deles são aposentados, ou têm pensão, é o caso das mulheres, ou as duas coisas, é o caso das mulheres também. O pessoal precisa juntar as duas rendas aí. Doutor Matheus, mas mesmo quem talvez tenha uma aposentadoria aí que dê para pagar as contas, é importante continuar na ativa, se sentindo ativo, colaborando aí depois da aposentadoria, depois desse período, né? Isso vai depender do que a pessoa busca, né, Fernanda? Então, as pesquisas, elas têm resultados heterogêneos, diferentes, né? Então, algumas pesquisas mostram que quem se aposenta precocemente teria uma maior mortalidade, as pesquisas iniciais. Depois, outras pesquisas mostraram que não, né, que não existiria essa relação. E tem fatores também confundidores. Eventualmente, a pessoa opta por se aposentar, mesmo por tempo de serviço, porque está começando a ficar doente, entendeu? Então, e essa pessoa, em se aposentando, teria uma maior mortalidade, mas talvez mais por conta da doença em si. Então, é claro que vai existir aí uma série de fatores, né? Mas eu diria que o principal fator, além da necessidade, né, em termos de saúde, é sentir-se útil, né? A pessoa, ela tem essa necessidade, né, de sentir-se útil com inserção social, laboral. Em muitos países envolvidos, por exemplo, essa inserção se dá através de trabalho voluntário. Pode ser laboral remunerada ou através não remunerada, né? Então, muitos homens, por exemplo, viveram a vida toda trabalhando e as mulheres reclamam quando se aposentam, ficam em casa, não sabem o que fazer, né? Então, para esses homens, realmente, os primeiros anos são muito difíceis e a falta desse papel social, laboral, faz muita falta. Claro que isso vai começar a acontecer, já está acontecendo, mas cada vez vai igualar, né, entre homens e mulheres à medida que o nível educacional, né, dos jovens agora, que as mulheres já é superior, que essa geração envelheça, né? Jorge, e quanto ao número de idosos, né, a gente estava até falando sobre o termo, porque há pessoas acima de 60 anos que perderam o emprego nesse período aí que a gente está passando por um desemprego grande. Geralmente, são pessoas que estão na empresa há muito tempo, que têm uma escolaridade mais alta, né, que têm um salário mais alto e acabam sendo caros para a empresa num momento como esse. Qual é esse número aí de pessoas que estão perdendo o emprego nessa faixa de idade? É muito difícil estimar agora qual é o número desses últimos crises para a faixa de idade, porque a gente acaba pegando quadriênios, que a amostra, às vezes, não comporta, né, mesmo tendo um número específico. Nós temos 686 mil, acima dos 60 anos, porque o idoso, na nossa classificação, para os países em desenvolvimento é 60, para os países em desenvolvimento é 65. Então, há muita oscilação e a gente não sabe ainda qual o número exato nessa crise que afeta a população acima dos 60. Mas nós temos um número, assim, acima dos 40, onde juntas a população adulta e a população mais idosa, que gira em torno de 7, 8%, enquanto que o jovem tem 22% de desemprego. Então, o jovem ainda é, isso é em 2016, né, os números mais, 17 ainda não fechou. Então, nós temos, sim, claro que a gente pode pegar lá os idosos, pegar aqui acima dos 40 e fazer uma estimativa que daria um número baixo, mas isso seria enganador, né, porque está pegando toda a faixa dos 40. Então, a gente tem que fazer por quadriênios, a gente juntou todo mundo que tem acima de 60, aí dá um número mais aproximado. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, os que estão no mercado de trabalho ou os que estão em busca de emprego, que é a população economicamente ativa, aquela ali, mais de 98% deles tem uma ocupação. Então, o desemprego para o idoso é em torno de 2%. Não está, né, a gente tem aquela... Não é uma coisa enorme. Aquela diferença dos jovens, né, que estão sendo atingidos. Mas aí nós temos 81, 85% inativo. Como é que está vivendo esse idoso? Ele está vivendo numa taxa de... Ele está dependendo daquele que está no mercado de trabalho. Então, o Brasil está passando por uma transição demográfica. A gente já era acostumado, quando a gente dava lá na Quinta Séria, aquela pirâmide, né, uma base enorme, cheia de criança e um topo fininho, pequeno de idosos. E isso agora já está rombudo no meio, está crescendo aquela ponta lá, muito, dos idosos e está diminuindo a faixa de jovens e de crianças. Nós tivemos 181% de aumento de idosos entre 93 e 2016. Sim. E uma redução de 26% dos jovens em menos de 15 anos. Então, isso é uma inversão total. Nós estamos numa taxa de transição em que nós estamos já nos encaminhando para o envelhecimento da população. E esse envelhecimento acarreta daí questões de saúde, saúde mental, saúde física... Isso muda a estrutura, né? Previdência, aposentadoria, pensão. Tudo vai começar, inclusive escolas, né? Porque tem gente que vai querer estudar. Vai diminuir o número de vagas para jovens e aumentar dos idosos. A série de cuidados que tem que ter, políticas públicas, né? Voltadas para... Sim. A gente vai falar sobre essa questão aí também no próximo bloco, onde a gente vai ver também a importância de acompanhar as mudanças tecnológicas para se manter no mercado de trabalho acima dos 60 anos. E a noite começou com música no acampamento Farroupilha. A Orquestra Jovem fez apresentação no palco central e teve também show de Renato Borghetti. Nós vamos agora até o acampamento ao vivo ver o repórter Carlos Vot, que descobriu uma nova maneira de fazer chimarrão. Boa noite, Carlos. Ensina para a gente aí essa novidade. Boa noite, Fernanda. Olha, eu particularmente aprovei muito essa novidade, porque eu consegui fazer, ó, um chimarrão. Tá certo aqui, olha, o morrinho aqui, ó, a erva. Bem bonitinho aqui, sem sujeira. Sem sujeira no lugar onde a gente fez o chimarrão. E tudo isso é graças a uma invenção de dois professores lá da Universidade de Canoas, a Universidade de La Salle, que criaram o Chima Fácil. Agora a gente vai fazer o chimarrão óbvio. Eu vou conversar com o Fabrício Kieper, que é um dos criadores do Chima Fácil, que vai explicar pra gente como isso funciona. Fabrício, boa noite. Fala um chimarrão pra gente, explica aí como funciona o Chima Fácil. Ah, perfeito. Então, é bem simples. A gente tem o Chima Fácil, que é um novo modelo de cevador. A gente tem que colocar ele no meio da cuia. E num dos lados, a gente vai colocar a erva mate. Enquanto a gente está colocando a erva mate nesse lado. Qual produto é feito mesmo, essa plaquinha? Essa plaquinha é feita de PS, de alto impacto. E é o mesmo material que é feito os copos de cafezinho. Então, ele é atóxico. Não tem problema nenhum. E a gente também tem a versão dele feito em inox. Mas também pode ser em inox, também pode ser de metal. Sim, pode ser de metal também. Essa é a outra versão que a gente tem em inox. Botando aqui mais. Um pouquinho mais de erva. E vocês trabalham... Vocês demoraram cerca de dois anos pra desenvolver esse dispositivo, né? Exatamente. A gente ficou dois anos. E uma das coisas que nos chamava a atenção quando a gente começou a desenvolver o Chima Fácil é que a gente queria um dispositivo que facilitasse o chimarrão de turistas. E a partir do momento que a gente começou a validar a gente viu que tinha muito gaúcho que gostaria de fazer esse preparo. Agora vem a grande parte. A gente coloca a água de um lado. A gente pode completar de erva no outro. Ele vai dar a cevada, vai baixar um pouco a água. Coloca um pouco mais de água. E tu pode tirar o Chima Fácil. Tá pronto o mate. Colocar a bomba. E tomar. Ou seja, super prático. Principalmente pra quem tem dificuldade em fazer essa questão do morrinho, né? Sim, com certeza. E um outro aspecto que a gente identificou é que pessoas que têm dificuldade motora ou que estão com alguma paralisia temporária, quebrou o braço, eles podem fazer o chimarrão utilizando uma só mão. O Chima Fácil tá mais ou menos há um mês e meio no mercado. Eu sei que, por exemplo, vocês alcançaram o mercado na Europa, nos Estados Unidos. Explica um pouco pra gente. Sim, a gente lançou a nossa empresa há mais ou menos um mês e meio e começou a fazer a divulgação nas redes sociais. E a repercussão foi tão grande que a gente tem pedidos da Europa, dos Estados Unidos. Inclusive, uma das nossas parceiras hoje está numa feira em Paris apresentando a questão da cultura gaúcha e levando os nossos produtos além da fronteira. Tá certo, Fabrício. Muito obrigado. Então fica a dica aí pra quem está nos assistindo em casa. A Chima Fácil é uma maneira bem fácil. E, bom, bem facilzinho de fazer o chimarrão, viu? Fernanda, contigo. Ok, Carlos. Obrigada. Fica mais fácil mesmo. E com o mercado da erva mate em alta, o olhar dos agricultores se volta para o plantio dessa árvore nativa. E tem um projeto que está incentivando o reflorestamento aqui no Estado através da implantação de novos ervais. Bom para o produtor rural e, melhor ainda, para a natureza. Quem nos traz os detalhes é a reportagem da TV Bom Dia, de Erechim. A propriedade rural aqui é bem diversificada quando se fala em árvores. Vai dos grandes eucaliptos e pinheiros até os pequenos pés de frutas, como a bergamota e o pêssego. Mas outras árvores também são muito conhecidas por aqui e elas estão atraindo a atenção do mercado nacional e internacional. Estamos falando da erva mate. Seu Cláudio, dono desta área, planta e colhe a erva mate há mais de 30 anos. Ele se orgulha em contar que chega a colher uma média de 20 toneladas por ano. Tudo já praticamente vendido para indústrias da região. Se dedica à erva mate. Gosto muito da erva mate e pretendo replantar os cantos e ampliar um pouquinho e ficar cuidando bem do que tem. Mas o que muita gente não sabe é que plantar erva mate também faz bem para o meio ambiente. Por isso, entidades como a Ematera, a Prefeitura aqui de Erechim e o Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, promovem tardes de campo em projetos desenvolvidos por essas entidades para incentivar o plantio de produtores em questões como o solo, a água e também o agro-reflorestamento. O assunto reuniu mais de 100 produtores do Alto Uruguai, convidados pela Emater para fazerem parte do projeto Rural Sustentável, que busca a recuperação de áreas degradadas com florestas e pastagens e também com o manejo sustentável de florestas nativas, o que é o caso da erva mate. É importante dizer que esse projeto Rural Sustentável é uma doação feita pelo Reino Unido ao Brasil para possibilitar e ajudar a diminuir a emissão de carbono. Então, o grande objetivo é que se plante árvores. Com o crescimento da procura também no mercado nacional e internacional, que já produz uma grande quantidade de chás e sucos com a folha da erva mate, o Instituto Brasileiro da Erva Mate, o Embramate, que também incentiva o projeto, já calcula um crescimento da demanda do produto para os próximos anos. Está ganhando força, como nós podemos ter percebido durante a Expo Tchê em Brasília, durante a Expo Inter em Esteio, os novos produtos à base da erva mate. O tererê, com bastante força, os chás, o suco da erva mate natural, que vai ser incidivado na alimentação escolar, as cápsulas concentradas de erva mate, já fabricada pelas indústrias também, os cosméticos da erva mate, os doces, geleias, biscoitos, bolachas, salgadinhos. Então, uma série de produtos derivados da erva mate, o solúvel também, tipo café solúvel, feito à base de erva mate, é uma infinidade de produtos, novos produtos da erva mate, sendo principalmente na gastronomia, com uma aceitação muito grande e sendo expandidos aí em todo o país. Depois do intervalo, a agropecuária puxa crescimento da economia gaúcha no primeiro semestre e a atualização tecnológica que auxilia idosos na disputa do mercado de trabalho. Nós já voltamos. Bom, como nós já falamos nessa edição, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região começou a julgar nesta tarde o recurso apresentado pela defesa de José Dirceu para tentar reverter a condenação do ex-ministro. Em maio de 2016, o juiz Sérgio Moro condenou Dirceu a 23 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, mas no mês seguinte, a defesa conseguiu reduzir a pena para 20 anos e 10 meses. Agora há pouco, o relatório apontou pela condenação de 41 anos e 4 meses para José Dirceu e 49 anos para João Vacari Neto. A sessão ainda não terminou. A sessão que julga as apelações dos envolvidos na Operação Lava Jato começou por volta da 1h30 da tarde. O julgamento é realizado pela oitava turma do TRF4, que atua como segunda instância dos casos julgados pelo juiz Sérgio Moro. São mais de 300 páginas, mas de qualquer sorte, tentarei resumir e falar naquilo que é essencial. Falaram advogados de 6 réus, entre eles, do ex-ministro José Dirceu e de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. José Dirceu tem duas condenações na Lava Jato. A apelação tenta diminuir a pena de 20 anos, estabelecida em maio de 2016 pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O operador ganhou 50 milhões, o Barusco tinha não sei quantos milhões, o diretor da Petrobras tinha 20 milhões de euros, cada um com suas contas no exterior, pagaram cada qual um tanto ali, estão livres em casa. José Dirceu, dele não encontraram um tostão. Já João Vacari Neto recorre de uma sentença de 9 anos de detenção. Ele tem 4 condenações na Lava Jato. Se houver unanimidade nos votos, ainda caberá para esta oitava turma os embargos de declaração. Se o resultado for por maioria, cabem os embargos de declaração e os infringentes na quarta sessão, que reúne a sétima e oitava turmas, ou seja, seis desembargadores. Os embargos são como recursos julgados pelo próprio órgão que tomou a decisão. E quem já fez 60 anos e ainda não está familiarizado com as novas tecnologias tem dificuldade na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho. Mas um programa organizado por um município da região metropolitana de Porto Alegre quer contribuir para mudar essa realidade. O programa Gerações da Prefeitura de Canoas oferecerá aulas para idosos e a oportunidade de estagiar no município. O aprendizado será principalmente sobre o uso de computadores e smartphones, atendimento e recepção. O curso ocorrerá dois dias na semana e nos outros três dias úteis, os idosos farão estágio nas repartições da Prefeitura, com direito à bolsa mensal de R$ 727. A ideia surgiu após uma viagem do prefeito. Nós fomos visitar a Disney. E chegando lá nos parques da Disney, a gente encontrou aquelas pessoas de idade, fardada, fazendo a parte de cicerônio nos parques. Então eles dão informações, são extremamente atenciosos, são carinhosos. E as crianças também se identificam com eles, que é o vovô, né? A vovó que está ali atendendo. E aquilo me chamou a atenção da valorização que o americano dá para aquelas pessoas de idade. Aposentados, como a Marlene, buscam não só ter uma atividade, mas também uma complementação de renda. Sou aposentada, mas o que ganha não dá para viver. E ficar em casa não dá, né? Tenho saúde, posso trabalhar ainda, né? Já que vão dar essa oportunidade, por que não aproveitar? Aos 61 anos, este vendedor vê portas e fechando, o que atribui tanto a idade quanto a crise econômica do país. Depois dos 60, as coisas ficam mais difíceis, né? E eu vi nisso uma oportunidade de tentar alguma coisa para frente. Ou nem que for somente de aprendizado. A procura pelo programa é grande. Já são mais de 300 inscritos para apenas 30 vagas. Por isto, a Prefeitura estuda a possibilidade de criar mais uma turma. As inscrições estão abertas até o dia 15 de setembro pelo site do município ou de maneira presencial na Prefeitura de Canoas. Para participar, é necessário ter mais de 60 anos, renda de até dois salários mínimos e ser morador de Canoas. Os selecionados iniciarão no programa em fevereiro do ano que vem e a duração é de um semestre. Bom, aqui no estúdio nós continuamos conversando com o sociólogo da Fundação de Economia e Estatística do Estado, Jorge Verlindo, e o neurogeriatra, Matheus Roriz. Bom, certamente, para estar no mercado é importante, né? Estar aí junto, caminhando junto com a tecnologia, mas isso de uma maneira geral ajuda na vida dessa pessoa com mais de 60 anos, né? Doutor Matheus, como é que o senhor vê essa questão? Sim, o idoso, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? A grande vantagem do idoso, né? Popularmente conhecida como a experiência, né? Então, pesquisas mostram que pessoas que envelhecem com saúde, né? Elas não apenas vão conhecendo melhor o mundo, que nós chamamos de memória semântica, tá? Como elas levam todo esse conhecimento em consideração na hora de tomar decisões, né? Por isto, né? Que como o Jorge estava comentando antes, o salário de uma pessoa com mais idade tende a ser maior. O mercado capitalista, ele regula isso. Por isso que ele paga mais alguém com 50 anos do que alguém com 25 mesmo, que tem acabado de sair da faculdade, digamos. Então, isso se deve a uma maior capacidade do cérebro do idoso com o acúmulo de experiência, mesmo que ele leve mais tempo, e às vezes levar mais tempo é fundamental para não cometer atropelos, tomar uma decisão complexa. A desvantagem qual é? No Brasil, um país ainda em desenvolvimento, existe um diferencial educacional muito grande entre os jovens e os idosos, como média, claro. E com isso, muitos idosos terminam sendo desfavorecidos no mercado de trabalho. Daí, a importância também da questão da inserção tecnológica, porque muitos trabalhos, mesmo o trabalho de porteiro, como foi comentado, frequentemente vai necessitar de algum conhecimento já de informática, monitorização de câmera, contato, WhatsApp com o síndico, com os moradores, grupo, enfim. Então, é fundamental que o idoso esteja inserido não apenas para a sua própria inserção social virtual nas mídias sociais, como também se ele estiver trabalhando, que ele não deixe de se beneficiar dessas oportunidades no trabalho, porque, do contrário, ele pode não conseguir aquele emprego, já que ele vai ter aquela dificuldade. Sim, Jorge, isso tem feito toda a diferença para quem está, para esse idoso que está no mercado. Sem dúvida. É importante que esteja acompanhando, mas a questão, sim, que a gente deve recordar é que a velocidade das mudanças são tão grandes também que lembra, às vezes, até aspectos da moda, de entra uma coisa e, pensando no celular, daqui a pouco já não é aquilo ali, já tem outro aplicativo, já tem outro... E, às vezes, isso dá uma certa dificuldade para o idoso estar acompanhando. Mas, se a gente pensar no tipo de emprego, de trabalho em que ele está inserido, cerca de um terço, mais de 30%, está no autônomo, tanto os homens quanto as mulheres. E mais ainda a questão do serviço doméstico, que atinge muito fortemente as mulheres idosas. Sim. E aí, a gente vai ver que o trabalho precário, aquele sem carteira, o próprio diaristas, que nem contribuem com previdência, a maioria delas, ou o trabalho familiar também, que, às vezes, nem renda tem, pode ter um bico ou outro, que é meio também algo intermitente, isso tudo pode fazer com que o idoso tenha mais dificuldades ainda de inserir no mercado formal, porque ele já está ali recebendo mal e ele vai ter dificuldade de passar para um outro. Então, a questão da qualificação, da escolarização, do manejo tecnológico é fundamental. Esses programas que a gente vê e algumas prefeituras já estão tentando fazer, como o caso de Canoas, eu acho que são interessantes para a gente poder também pensar nessa faixa etária aí que tem problemas de inserção, até porque quanto mais a gente retroagir nas décadas onde as pessoas nasceram, viveram, ou zona rural ou pela idade, a dificuldade de acesso à escolarização formal é muito mais difícil do que o jovem de hoje que vive mais nas zonas urbanas e que tem uma ligação, talvez não seja ideal com as escolas, que também tem problemas, o jovem daí é outro assunto, mas com a tecnologia, com essa coisa de estar acompanhando as mudanças muito rapidamente. Isso é mais presente, né? A gente vê crianças pequenas de 5, 6 anos já, então já vivemos num mundo imerso em virtualidade e tecnologias de relacionamentos. Primeiro momento na história da humanidade, nas últimas décadas, em que uma criança está ensinando algo para os seus pais e os seus avós. Então, isso é relativamente inédito na história da humanidade. Uma coisa importante que eu gostaria de colocar é que o idoso no mercado de trabalho, hoje, do ponto de vista coletivo ainda, é visto como uma opção, mas em breve, como o Jorge está colocando, com o envelhecimento populacional, vai ser uma necessidade do país. Exatamente. Porque nós vamos ter uma proporção tão grande de idosos na população que daqui a pouco a reforma da Previdência com 65 não vai ser mais suficiente, vai ter que ser 70, por exemplo. Não estou dizendo que eu seja a favor nem contra, eu só estou colocando os argumentos, porque alguém tem que pagar a conta e é a população que está na ativa. Então, com o envelhecimento saudável, o aumento da expectativa de vida, também aumenta a expectativa de vida com saúde, com isso aumenta o potencial laboral da população. Então, por isso que o Estado precisa cuidar da saúde das pessoas para que elas envelheçam com saúde e consigam contribuir por mais tempo para o país. Sim. E é importante a gente pensar também que essa convivência, dessa experiência, digamos assim, do mais velho com essa tecnologia, com as sabedorias do mais jovem, é importante para os dois lados. Todo mundo ganha nessa... Sim, sem dúvida. A gente pode dizer que todo mundo ganha nessa relação? Sim, sim. É importante que haja essas trocas até, porque para não ficar aquelas bolhas geracionais e culturais que alguém está vivendo ainda no passado e a gente pode se iludir também, achar que não dá para esquecer que o cara, ele pode ter 70, 80, mas ele está vivendo agora, aqui. Sim. Ele não está vivendo naquele... Aquilo lá são lembranças. Ele não está vivendo naquele mundo. E para que serve essa tecnologia? Por exemplo, uma criança que mostra algo para o avô, diz, olha aqui, você sabe manejar isso, o avô pode contestar, para que serve isso? Existe uma outra forma muito mais inteligente de fazer isso. Então, é um programa útil. Então, esse choque geracional e as diferenças no processamento do cérebro, próprios da infância, do jovem e do idoso, são muito frutíferos para ambos os lados. Aquela coisa de que um está buscando a novidade, a aventura, e o outro já tem a questão da segurança, de uma estabilidade, de não esquentar muito a cabeça com algumas coisas também, porque ele já viu, já sabe que aquilo ali pode superar de certa forma. Mas essa interação, ela é importante, porque, sem dúvida, ensinar o avô, o mais velho, dá um certo prazer para os dois. Sim, todo mundo ganha com essa relação. Lembra quando começou o Orkut e depois foi o Facebook? Aquela história de baixar as fotos lá. Ninguém sabia colocar, só os novos. Aí, agora já é uma... Inclusive, já está se falando que o Facebook já está se tornando idoso, né? Já está tomado por familiares, por pais, avós, e os jovens e as crianças estão migrando, estão tentando vir para outra coisa. Porque ali, pô, vou botar uma foto lá de bagunça no colégio, meu avô, meu pai está vendo. Então, esse tipo de coisa, assim, a gente tem que também pensar. Agora, imagine isso num ambiente de trabalho. Com certeza, todo mundo ganha, né? Muito obrigada, Jorge, doutor Matheus, pela presença de vocês aqui hoje no Panorama. Obrigado, agradeço com a gente. E impulsionado pelo agronegócio, o produto interno bruto do Rio Grande do Sul cresceu 2,1% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2016. Os números do PIB gaúcho foram divulgados hoje pela Fundação de Economia Estatística do Estado. A alta deste indicador, que é a soma de todas as riquezas produzidas pela economia gaúcha, foi puxada pela agropecuária, que cresceu 11,7% no primeiro semestre deste ano. O Estado teve boas safras, não apenas de soja, mas também de arroz, milho, uva e maçã. A indústria de transformação cresceu 1,9% e o comércio teve alta de 1,3%. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem esse primeiro semestre, esse crescimento, que aponta a perspectiva que a gente possa ter já ultrapassado o pior da crise e que agora a gente pode vir a ver taxas positivas de crescimento. Na medida que as condições estão mais propícias, a gente provavelmente não vai voltar a piorar, como a situação que teve no ano de 2016 e no próprio 2015. O crescimento da economia gaúcha mostra que o Estado vive hoje em melhores condições do que o Brasil. No primeiro semestre de 2017, a economia do país como um todo ficou estagnada. Para a FEEL, o Estado passa por melhor momento devido ao perfil exportador da economia gaúcha e também porque tem uma taxa de desemprego menor que a média brasileira. Os dados divulgados pela Fundação podem ser acessados pelos cidadãos no site da entidade, com um formato que facilita o entendimento. A retomada do terceiro turno de trabalho vai abrir 1.700 vagas de emprego no sistema de produção da General Motors, 70 delas na linha de montagem da fábrica em Gravataí. Desculpe, 700 delas na linha de montagem da fábrica em Gravataí. Confirem o resumo de notícias desta quarta-feira. A montadora GM em Gravataí vai contratar 700 trabalhadores para as funções de operadores de produção e técnicos de manutenção. A empresa anunciou o investimento de R$ 1,4 bilhão. O objetivo é fabricar um novo modelo com plataforma global que atenderá à demanda interna e externa por automóveis. Profissionais da saúde fizeram hoje campanha de esclarecimento sobre a sepse. Trata-se de uma síndrome que mata 270 mil brasileiros por ano. Ela consiste em uma infecção que ataca principalmente pessoas com doenças que diminuem as defesas do organismo. Um dos pontos de entrega de material sobre o tema foi a rodoviária de Porto Alegre. O tempo para a formação dos motoristas no Brasil pode aumentar. A informação foi dada em evento na capital pela direção do Conselho Nacional de Trânsito. As aulas teóricas passariam de 45 para 60 horas. Além disso, o período para refazer a prova em caso de reprovação no exame prático teria mais cinco aulas adicionais. As propostas ainda estão em debate no CONTRAN. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. E o massacre dos lanceiros negros retratado através da arte no acampamento Farroupilha. É já já! E vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira no estado. A frente fria que trouxe instabilidade avança espalhando nuvens por todo o Rio Grande do Sul. Por isso, o tempo segue fechado em parte da fronteira oeste e na região das missões. Na região centro-sul, o dia vai alternar entre momentos de sol, entre nuvens e pancadas de chuva. Já do leste para o norte, incluindo a região metropolitana, o dia começa com sol, mas deve ter chuva no período da tarde para a noite. Vamos ver então como ficam algumas temperaturas. Pelotas terá 15 de mínima e 22 de máxima. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 16 e 23 graus. E aqui na capital, a quinta-feira terá temperaturas entre 19 e 27 graus. E nesta quarta-feira, no auditório do Ministério Público Estadual em Porto Alegre, aconteceu o Seminário de Prevenção ao Suicídio. O evento fez parte da programação do Setembro Amarelo, mês em que as questões sobre o suicídio são tratadas de forma prioritária pelos governos e pela sociedade. É um seminário de capacitação. O objetivo é qualificar os profissionais da rede de saúde do Estado para agir e prevenir os casos e as tentativas de suicídio. A cada dia no Rio Grande do Sul, três pessoas se matam e outras 30 tentam tirar a própria vida. É o Estado brasileiro com os maiores índices de suicídio. E para entender as causas e nortear as políticas de prevenção, foi criado no ano passado um comitê de prevenção. Uma das ações é a criação de um observatório piloto no Vale do Rio Pardo para estudar a fundo cada caso e qualificar as informações. Então, através da autópsia psicossocial, nós vamos nos aproximar mais de cada uma das realidades. E aí, através desses instrumentos, nós vamos, então, conhecer a realidade daquele local e sugerir um plano repleto de estratégias que a gente vai monitorar e avaliar. Com o grande objetivo de quê? De impactar na mortalidade por suicídio, impactar nos números de tentativa que estão muito grandes também no Rio Grande do Sul. Mudou a forma de enfrentar essa realidade. Hoje a gente defende que tem que ser discutido, tem que falar, tentar esconder isso, jogar embaixo do tapete e não é a melhor estratégia. E, infelizmente, a questão das redes sociais trouxeram um fato novo agora, que é essa possibilidade de rapidamente transferir informações que são absolutamente perigosas para os nossos adolescentes. A experiência piloto do Vale do Rio Pardo deve ser avaliada até o final do ano. A proposta é implantar em 2018 novos observatórios pelo Estado. Dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação revelam redução no número de acidentes em Porto Alegre no mês de agosto. Confira em mais um resumo de notícias. O número de acidentes em agosto na capital registrou queda na comparação com o mesmo mês de 2016. Segundo a EPTC, foram 1.070 acidentes contra 1.198 no ano anterior. Houve reduções nos atropelamentos, acidentes com bicicletas, acidentes com feridos e no total de vítimas com morte, que caiu de 7 para 6. Vai ser liberada nesta quinta-feira a terceira fase do PIS-PASEP ano-base 2016. No caso do PIS, o pagamento será para as pessoas que nasceram no mês de setembro. Já quem tem direito ao PASEP deve ter o número 2 no final da inscrição. O valor a ser recebido varia entre R$ 79,00 e R$ 937,00. O saque ficará disponível até 29 de junho de 2018 para todos os lotes. E vamos voltar agora ao acampamento Farroupilha, onde está o repórter Carlos Vogt. É contigo de novo, Carlos. Pois é, Fernanda, a gente está conversando agora, batendo um papo bem bacana com o Luiz Henrique Alamazon, que ele é o coordenador da primeira região tradicionalista. E o Luiz, que está aqui do meu lado, estava conversando comigo sobre a sensação que as pessoas sentem a frequentar o acampamento Farroupilha. Porque, na verdade, eu tenho dito para ti, Luiz, que elas vivem o interior em plena capital. Como isso funciona? É, na verdade, é curioso, né? Porque as pessoas vêm para cá buscando alguma coisa do interior, né? E nós trouxemos o campo para dentro da cidade. Então, as pessoas vêm aqui com uma certa curiosidade, saber o que nós fizemos aqui dentro, como nós fizemos, né? A parte da culinária, a parte da campeira, né? A parte das danças. Então, isso aí, para nós que estamos aqui dentro, que recebemos as pessoas, é gratificante. Saber com que elas se sintam bem, né? Vindo para cá, trazendo, recebendo a nossa cultura, vivenciando o tradicionalismo, né? Que é importante, que é o que o acampamento Farroupilha oferece, né? E nós queremos passar com que as crianças, com as crianças, com os adultos, eles saiam daqui satisfeitos e sabendo o que realmente aconteceu no nosso antepassado. e é isso que acontece aqui dentro. E quando essas pessoas saem daqui do acampamento, depois de vivenciar toda essa experiência, essas pessoas, geralmente, elas buscam o CTG, porque eu imagino que tem muita gente que vem aqui que não seja tradicionalista. E elas buscam manter esses laços que eles fizeram aqui no acampamento? É, realmente, isso aí tem muitas pessoas que vêm aqui e no terminar o acampamento e que elas voltam para suas casas e começam a conviver o dia a dia, eles buscam o CTG. Por quê? Pela convivência que tem dentro do CTG, por ser um ambiente familiar e eles acham que ali dentro os seus filhos vão se sentir bem, né, através da cultura, através da dança, através da poesia, através da parte campeira, né, e a gente procura, as entidades em si procuram trazer e transmitir isso às pessoas. Uma coisa bem interessante que o senhor falou antes é que aquela criança dita de apartamento que nunca foi no interior, enfim, não conhece direito o interior, aqui dentro pode andar de cavalo, né? Ah, sim, nós temos uma parte que chama-se a fazendinha, né, que é onde tem os pôneis, que as crianças, é uma atração para as crianças e elas vão lá, vão andar a cavalo. Nós temos lá na fazendinha também um piquete que traz para dentro do acampamento uma mini fazenda aonde que tu vai encontrar a ovelha, tu vai encontrar o gado, vai entrar o cavalo, né, a parte que nós vivemos no interior, que nós vivemos no campo. Isso aí eles têm essa, consegue ter essa noção do que realmente acontece. Concearto Luiz, muito obrigado pela tua participação e bom acampamento para o senhor. Bom, gente, aqui no acampamento, estudantes de uma escola de Porto Alegre puderam conhecer melhor o episódio em que lanceiros negros morreram no massacre de porongos. Pesquisadores acreditam que em novembro de 1844, os farrapos que lutavam para se libertar da condição de escravos foram vítimas de uma emboscada combinada entre líderes farroupilhas e os imperiais, onde fica hoje o município de Pinheiro Machado. Os lanceiros negros e o massacre de porongos. Essa página controversa e seguidamente negada pela história oficial é o tema do esquete. Vamos contar o caos daqueles que deram a vida por uma coisa maior que a liberdade de nós. O caos dos homens que deram corpo às batalhas. O caos dos heróis ocidentes. O conhecimento, ele é sempre libertador, né? E a gente faz que se forme uma geração, esses jovens aí, mais pensantes, questionadores, e portanto, a gente não só um Estado, mas um país melhor. O esquete foi apresentado no piquete Morro da Tapera, no acampamento Farroupilha. A iniciativa é do Departamento de Tradições Gaúchas da Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, dentro do projeto cultural Heróis do Silêncio. Quando é que tu sai andar cavalo, eu vou te dar só uma lança de madeira, é um facão. Lutavam por algo muito maior do que a própria revolução, que era a liberdade deles, né? E que foram objeto de, até de artimanhas e demandas entre imperiais e farrapos. E eles tiveram, foram, de certa forma, manipulados, segundo nos conta a história extra-oficial, né? E a gente procura resgatar isso. Na plateia e também participando da encenação, os alunos do oitavo e nono ano da Escola Municipal Mário Quintana, do bairro Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. O professor falou com a gente e tudo, e a gente veio aqui, né? Conhecer um pouco sobre os lanceiros negros. Importante conhecer a própria história. Bem interessante. É conhecer um pouco mais da nossa própria história e sim fora da sala de aula. É muito bom. Eu nunca tinha fora assim da escola, nunca tinha me apresentado assim. A participação dos lanceiros negros e o massacre de porongos ainda não fazem parte dos currículos escolares. A atividade no acampamento Farroupilha auxilia os professores da escola, que mesmo sem a obrigatoriedade, abordam o tema. Na sala de aula a gente não vai conseguir dar conta disso se a gente só narrar o episódio. Agora, eles vivenciarem isso, eles vão sentir certamente na pele esse episódio de exclusão que a gente vive até hoje, especialmente no caso das escolas da periferia. Ao final da atividade, teve confraternização com cachorro quente e refrigerante. Os alunos também receberam uma cartilha com análise feita a partir da pesquisa sobre os lanceiros negros realizada pelos integrantes do Piquete. Bom, a gente voltou agora para se despedir do acampamento Farroupilha e, lógico, eu vou dar a programação de amanhã para quem ainda está na dúvida e não veio no acampamento e quer conferir os shows de amanhã. No palco principal, às 18 horas, tem a apresentação de danças tradicionais. Também no palco principal tem Alma Farroupilha às 8 horas da noite e às 11 horas da noite tem um baile com o grupo Rodeio na Casa do Gaúcho. essa e outras atrações vocês podem também conferir no aplicativo Acampamento Farroupilha 2017 pelo celular. É isso aí. Até amanhã, Fernanda, é com você. Ok, Carlos. Obrigada. Até amanhã. E você fica agora com o Debate TVE que vai falar sobre o polêmico fechamento de uma exposição de arte aqui na capital. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.